Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo aqui nesse canal e vamos o que? Vamos de comprinhas do Shopping, isso mesmo, como vocês já viram aí no título e hoje é um vídeo mais curtinho, né meu povo? Do jeito que a gente gosta, pra gente assistir rapidinho e depois poder assistir outras coisas, fazer outras coisas, né? Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pra você que já está aqui, muito obrigada por estar aqui comigo e seja bem-vinda também, né, toda vez que você vier aqui. Se você puder, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal e você quiser, né, se sentir assim à vontade pra isso, se você gostar do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal e eu vou ficar assim muito feliz de ter você aqui na nossa família. Isso mesmo, gente. Antes de mais nada, eu vou apresentar pra vocês uma super oportunidade de você economizar. É só você usar o Cuponomia, é isso mesmo. Se você for lá no site do Cuponomia, você vai encontrar várias lojas parceiras. E aí, ó, se inscrevendo no link abaixo aqui, você já vai ganhar 5 reais. O Cuponomia é um site que te devolve parte do seu dinheiro de volta todas as vezes que você comprar numa loja parceira deles, a partir do site deles. É só entrar no site do Cuponomia, procurar a sua loja favorita, que eles vão te redirecionar e você vai poder fazer suas compras normalmente. Depois, eles vão te notificar e vai partir do seu dinheiro de volta para o seu extrato. Depois, você pode sacar pra sua conta bancária e fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Não é maravilhoso? Gente, eu amo Cuponomia e todas as vezes que eu faço compras, eu faço questão de utilizar o Cuponomia. Você também, se inscrevendo, vai ter os 5 reais. E, ó, não se esqueça de utilizar aí o Cuponomia nas suas outras compras, tá bom? Deixei as coisas previamente abertas, como você já sabe, que eu gosto de, assim que chegar, olhar, para que não haja problemas, né, meu povo? Ainda mais se a gente gosta de acumular um pouco de produto, a gente, né, pra poder gravar, a gente precisa fazer isso para não ter prejuízo. Então, vamos lá, gente. O primeiro produto, gente, está bem aqui, ó. Não, está vindo brinde, gente. É raro o vendedor que manda brinde, né? E é, ó, um cabo, gente. É um cabo de TV. Vídeo, áudio, enfim. Olha. Vou deixar o link de tudo. Deixa eu tirar aqui para vocês verem direito. Vou deixar o link de tudo aqui para vocês darem uma olhada. O preço está passando aí na tela para vocês. Certo? Então, o próximo produto desse nosso vídeo está nesta caixa gigantesca, certo? E também é de vendedor brasileiro, né? Geralmente, vendedor brasileiro eles mandam em caixas, né? E, gente, olha o que é. Vamos malhar, né, meu povo? Eu tinha ganhado um pezinho, né? Eu ganhei um pezinho e aí estamos fazendo dieta e agora vamos malhar. Isso aqui foi meu marido que comprou, mas vou mostrar para vocês porque a gente vai usar. Vou usar junto, sim. Para, minha filha, ficar em forma, né? Vamos lá, gente. Ó. Ele é um aparelho de ginástica. Olha isso aqui. Vou mostrar para vocês direitinho. Olha o que você pode fazer. Pode fazer braço, pode fazer perna. Olha aqui. Faz várias coisas. Abdominal. Dá para vocês adaptarem e fazer várias coisas. Muito legal, meu povo. Isso aqui deve ser difícil de fazer. Olha. Meu Deus. Vamos ver, né? Vem o manual de várias coisinhas que você dá para fazer com ele, gente. É muita coisa. Olha isso. Dá para vocês verem direitinho? Nossa, é muita coisa que dá para fazer. Nossa. Ah, é exercício, meu povo. É exercício. Mas vamos lá. O nome é Xtreme. Xtreme. Vem numa sacolinha super discreta. Gente, eu gosto dessa cor, viu? Gosto de verde cano. E olha como ele é, gente. Olha o Vivi a Cores, pessoalmente. Eu acho que é resistente, viu? Deixa eu tirar aqui minha toda atrapalhada. Já derrubei o negócio. Ó, isso aqui. Dá para você fazer, como vocês viram, aquele do chão. E, ó, o cabo dele é assim, ó. É de silicone e parece que é forte. Parece que é forte. E tem essa base aqui, ó. Também. Muito legal, gente. Olha isso. O preço está passando aí para vocês. Gente, eu acho que vai dar bom, viu? Eu acho que vai dar bom essa academia em casa. Vamos para o próximo. Também é de vendedor brasileiro. Vem um papelzinho, gente. Eu acho legal. Não tem brinde, mas vem papel. Está agradecendo. E está falando... Isso aqui é um... Eu acho que é artesanal, viu, gente? Comprei para completar aí. Alguma coisa. E são florzinhas de massa. Fofinho, está vendo? Bem delicadinho para você colocar... Sei lá, enfeitar essas coisinhas. Eu acho legal. Mas, não tem tal onde colocar. Gente, vamos para mais uma caixa. E olha isso aqui, gente. Esta caixa está recheada. Recheada. Gente, vocês estão vendo... Se vocês estão assistindo meus vídeos, vocês estão vendo que eu estou comprando alguns perfumes para repor alguns que acabaram. Repor, sim, entre aspas, né? Tem vários que eu não comprei de novo. Então, estou repondo. Gente, eu achei este vendedor que vende com preço ótimo. E ele vende o quê? Tester. O que é tester? Tester é aquele produto que vai para a loja, né? Quando eles compram em quantidade. Os vendedores compram em quantidade. E vai alguns para você deixar lá na prateleira. Para você poder fazer o cliente experimentar. Para o cliente sentir. Não vem com tampa. E geralmente vem caixa branca. Porque esses aqui não vieram em caixa. Também não vieram com tampa. E isso faz com que o vendedor venda mais barato. Porque, na verdade, esse vendedor só vende online. Então, ele não precisa testar nos clientes. Então, ele acaba que vende esses testes. Gente, antes de eu mostrar, eu até vou falar com ele. Porque eu amei o atendimento e tal. Chegou tudo certinho. E vou mostrar para vocês. Só que já tinha esgotado. Mas eu vou deixar o link aqui. Vamos dar uma olhada. Porque ele falou que está para chegar. Então, o link. Vou deixar o link desse vendedor aqui embaixo. Para vocês irem olhando. Porque ele falou que vai chegar. E quando chegar, eu vou comprar de novo, gente. Saiu um preço muito bom. Que vocês vão ver no decorrer aí da apresentação. Veio tudo bem embalado. E aqui são cinco testes, gente. Cinco testes. E foi... Vou falar logo. R$ 110,00. Mas eu tinha moeda. Aí, não sei se eu tinha cupom de desconto. Acho que foi moeda mesmo. Não, foi cupom de desconto mesmo. Eu acho que tinha cupom de desconto. E eu paguei R$ 106,00 e alguma coisa em 10 práticos de perfume. Vamos lá. O primeiro, está aqui. Eu vou desembalar para a gente ver. É o Dona. E a marca é Larrive, gente. É uma marca polonesa. E os perfumes, gente. Eu amo os perfumes de lá. Alguns fixam mais. Outros fixam menos. Mas é questão de pele, né? Esse aqui é o Dona. Ele vem com a tampa azul. Só que, como eu te falei, é tester. Aqui, ó. É um adesivinho de tester. E ele, gente, é inspirado no light blue. Dolce Cabana light blue. Aquele perfume super fresco. Sabe? Verão. Chique. Um cheiro chique dos cocaquês. Ai, meu Deus. Gente, é muito parecido com o Dona de Cabana light blue. Aquele cheiro de limonada suíça, sabe? Ele é cítrico, mas é adocicado. É como se fosse uma limonada bem docinha. Bem docinha, geladinha. Gente, perfeito para o verão. Perfeito para o verão. Primeiro da caixa. O próximo. Ai, meu Deus. O próximo. Gente, eles mandam bem embaladinho no plástico bolha. É o My Only Wish. Eles vêm com esse adesivinho atrás. Com todas as informações. My Only Wish. Esse daqui tem uma tampinha vermelha. Ele tem 100ml. Esqueci de dizer quantos ml tem esse. Deixa eu ver. 90 ml esse tem. E esse aqui tem 100ml. E esse inspirado no Cat... No... Ai, meu Deus. É o da Caixa Hell. Não, não é o Cat, menina. Que é o que eu amo que eu tenho. Hum... Yes. I.M.? Isso! É no Yes. I.M. Vou tentar deixar a foto aí para vocês. Esse é inspirado no Yes. I.M. Vamos lá. Ai, gente. Que delícia. Gente, é como se fosse um... Um house de cereja. Só que sem tanto aquele... Aquele ardor. Aquela refrescância. É tipo um frigel de cereja. Ai, gente. Perfeito. E ele tem o quê, sabe? Do quê? Daquele Ops rosa, sabe? O Ops salmão. Ele tem o quê desse... Desse perfume Ops. Ai, gente. Maravilhoso. Ai, não sei qual que eu gostei mais. Você pode escolher. Tem uma lista de todos lá, né? Mas... Gente, estou ansiosa para que chegue logo. Porque tem outros. Tem uma inscrita que me indicou um do Poison Girl. Que eu quero também. E aí eu vou comprar teste, né, minha filha? Porque cada um aqui saiu por vinte e pouquinho. Então, ó... Perfeito para mim. Que é uma coisa baratinha. Eu não sou fã de perfume sem tampa. Mas, minha filha, pelo preço... Vai sem tampa. E até sem nome. E até sem esse negócio aqui, ó. Tudo riscado ia. Porque o que vale é o que está dentro. Esse é o Queen of Life. Esse aqui eu estava muito doido para... Para poder experimentar. Quer dizer, eu já tinha experimentado. Mas para usar mesmo, né? Toda vez que eu ia na loja, eu experimentava esse. E eu amava. Esse daqui é inspirado no La Vie Ebele. Vem 75ml. Gente, esse perfume. Ele é maravilhoso. Ele é muito... É um dos mais parecidos com La Vie Ebele. Um dos contratipos mais parecidos com La Vie Ebele. Então, por isso que eu quis comprar. Ai, meu Deus. Gente. É um negócio sensacional. A fixação, não sei dizer direito. Porque eu botava no braço e saía. Mas, como é um contratipo, não deve fixar tanto. Mas, assim, eu acredito que umas 5 horas, gente. Já está ótimo. Gente, é muito parecido com La Vie Ebele. Sério, ó. Dá print, minha amiga. Deixa eu ver se dá para ver o nome aqui. Aí, ó. Menina. Perfeito. E eu acho essa embalagem linda. Só faltou a tampa, né? Mas pelo preço. Vamos ver o próximo. O próximo. O próximo é esse daqui. Deixa eu ver o nome. Touch of Woman. Ai, fofinho, ó. E esse é inspirado no Black Opium. Ai, gente. É muito bom. Esses dias até comprei um Black Opium. Um Black Opium não, né? Um outro inspirado no Black Opium. Que está aqui no vídeo de eu comprei. Esse foi bem baratinho também. E parece muito. Esse também parece bastante. É bem mais suave, gente. Do que o Black Opium. E eu gosto. Porque eu acho o Black Opium um pouco pesado para mim. Mas é um perfumão, entendeu? É um perfumão. E o último dessa caixa, meu povo, está bem aqui. E, gente. Eu vou falar para vocês. Eu não sou fã de usar perfume masculino. Não todos. Mas alguns. Vocês viram que eu comprei o Yupp Home. E, assim, eu tenho três perfumes masculinos. Que, assim, eu usaria três, quatro, por aí. E um deles é o Aqua de Joll. Que eu já tive o original. E aí, eu comprei esse inspirado. Eu já tenho um inspirado aqui. E comprei mais um. Esse é o Aqua da La Rive. É masculino. Mas, gente. Isso aqui é muito compartilhável. E é a cara do verão. Eu não sei qual é o melhor. Eu acho que eu ainda prefiro esse do que o Light Blue. Ele é estilo Light Blue, assim, mas não tem um limão. Mas, assim, é muito para o verão. Gente. É muito parecido. É muito parecido. Fica ótimo para uma mulher usar. Super refrescante. Parece que você está andando na rua. Mergulhado em um balde de água gelada. Congelo ainda por cima. É muito fresco. Gente. Olha, cinco. Será que... Ah, deixa eu falar quantos ml vem esse. 90 ml. E esse, 90 ml, tá? Gente. Eu não sei nem se minha mão vai dar para tu. Vai, minha filha. Olha isso. Cinco perfumes. E eu paguei 106 reais. Como vocês viram aí. Vale muito a pena, gente. Não percam esse link do vendedor. Ele disse que está para chegar. Ele já vende há muito tempo. Dá uma olhada lá no link para vocês verem. Ele já vende há muito tempo. E... Perfeito. Super indico. Super indico. E chegou muito rápido. Então, é isso, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigada por tudo. Por estarem aqui. Por comentarem. Vocês são incríveis. Eu agradeço a Deus por vocês estarem na minha vida. Sério mesmo. Então, é isso. Deus abençoe a sua casa. Sua família. Tudo que você vai fazer. Tá bom? Que esteja tudo assim encaminhado por Deus. Que dê tudo certo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau!